Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre Coraline, o estranho mundo de Coraline. E... não... ai, meu Deus, que... o estranho mundo de Jack, né? É o mundo secreto de Coraline. E... vou falar sobre várias curiosidades que eu andei vendo sobre o mundo de Coraline e sobre as coisas que tem ocultas nele. Que a gente vê o filme, a gente nota algumas coisas, mas não fica tudo esclarecido o quanto a gente queria que ficasse, né? Então, andei vendo outros youtubers ou coisas assim, até a página do Imaginago, que ele é bem legal, ele explica bastante coisa da Disney. Então, sabe? Várias coisas assim legais. Começar pelo gato, o gato preto. Ele é um símbolo bem importante no Coraline, o tempo todo ele fica aparecendo e as pessoas ficam, tá, mas quem é esse gato? Por que o gato fica seguindo a Coraline e tentando alertá-la? Porque teorias falam que o gato já foi um menino que a Bela-Dama pegou. Então, ele sabe como ir e voltar no mundo o tempo todo. Então, é isso que acontece. Ele fica indo e voltando meio que com uma rixa, com a Bruxa Má, a Bela-Dama, a outra mãe. E ele quer alertar a Coraline. Ele foi o primeiro dono, no caso, do castelo rosa, cor de rosa. E, talvez, ele é o menino do quadro, que aparece com um sorvetinho. Que ele parece com um sorvetinho caindo no chão. Pode ser isso. E, depois, também temos o poço. O poço, muitos acreditam que é um portal para o outro mundo. Que nem quando o Aib diz que dá para ver estrelas lá debaixo do poço. Só que, então, quando a Coraline jogou a chave lá, ela fez uma coisa muito errada, né? Fazendo isso, como vocês podem imaginar, acontece que ela deu a chave para a outra mãe de novo. Então, ela está à mercê do futuro. Eu espero que tenha a Coraline 2, realmente. Porque vai ser muito bom. Mas, eu acho que isso é um dos fatos. E, também, a outra mãe já foi uma pessoa real. E ela se transformou por aquilo. Eu não lembro direito por quê. Mas, alguma coisa aconteceu com ela. E ela se transformou naquilo ali. E ela precisa comer a alma das crianças para sobreviver. E, se ela sair do outro mundo, ela não consegue mais viver. Ela pega e desaparece. Puf. Sabe? E ela foi morrendo aos poucos. Porque ela ficou um determinado tempo muito longo sem comer. E ela foi perdendo os membros. Por isso que, quando ela se transforma totalmente, ela bota um braço mecânico. Ela tem umas pernas de aranha. Ela foi engatando as coisas nela. E, por isso, que a mão dela foge do outro mundo. Porque ela consegue tirar as partes que não são de verdade dela. E... É sensacional. É uma história maravilhosa, né? Também tem a irmã da vó do Aibe, né? Que ela é uma das... É a menina dos caixinhos dourados que a Coraline liberta. Quando ela acha lá naquele quartinho secreto da Coraline. E... É isso aí. Eu não lembro, assim, de cabeça de mais nada. Mas é bem legal essa história. E tem bastante coisa aí. Talvez no futuro eu faça outro vídeo falando mais sobre. Porque, né? Vale a pena. Então, é isso aí, gente. Desculpa pelos barulhos da rua. Mas fazer o quê, né? A rua pública. Até mais. Até o próximo vídeo. Beleza? Beleza?